Pergunta a quem quiseres ao ver-te à madrugada Se deixei de te amar, se acaso te esqueci Pergunta-te às flores quando a noite agulhava Se não eram os meus olhos a chorar em ti Pergunta-te às flores quando a noite agulhava Se não eram os meus olhos a chorar em ti Pergunta a quem quiseres ao ver-te à madrugada Os sonhos que sonhei à lua, aos lábios frios O que beijei e esqueci Pergunta-te à minha dor quando os fases cantaram Nos mil dias vazios em que esperei por ti Pergunta-te à minha dor quando os fases cantaram Nos mil dias vazios em que esperei por ti Pergunta-te à minha dor quando os fases cantaram Dez ruas do pecado aos amores que não quis e que deixei para ir Pergunta-te à solidão do meu quarto lugar Se as loucuras que fiz não fui pensando em ti Pergunta-te à solidão do meu quarto lugar Se as loucuras que fiz não fui pensando em ti Pergunta-te à minha dor quando os fases cantaram Pergunta-te à minha dor quando os fases cantaram